E olha, hoje à noite tem a Paixão de Cristo, na cidade da Páscoa, a entrada é de graça e o espetáculo começa às sete e meia da noite, viu? Nos altos da Afonso Pena. Caio Nogueira já tá aqui comigo nos altos da Afonso Pena. O pessoal tá ensaiando aí, Caio? Volto com você. Isso mesmo, Rodrigo. O pessoal já tá aqui, claro, né, se preparando, porque hoje, às seis horas, abre aqui o espaço pra sete e meia, então, eles começarem com essa encenação, então, da Paixão de Cristo. Antes da gente bater um papo com eles, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Marcio Ever, mostrar aqui pra gente, já que são dois palcos lá do outro lado, onde vão ser encenadas, então, Santa Ceia, Domingo de Ramos, Jesus Cristo vai atravessar todo esse palco, essa passarela que vocês estão vendo, pra chegar desse outro lado aqui, então, e então pra ser crucificado. Lembrando que são mais de setenta pessoas trabalhando em tudo isso, nessa encenação, então, de Paixão de Cristo. Pra falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente, a gente bate um papo agora com quem dirige, né, toda essa encenação. Roberto Figueiredo, que é professor, conta pra gente, como é que é fazer toda essa direção? Tem novidades pra esse ano? Bom dia pra você. Bom, bom dia, bom dia a todos. É uma responsabilidade, né? Com muito respeito, a gente tá sempre falando sobre isso, é uma encenação que tem que ter esse respeito a todos, certo? Que vão vir aqui assistir, então, primeiro, muito respeito, muito carinho e muita responsabilidade, certo? Nós estamos desse, faz dois meses que nós estamos, desculpa aqui, gente, isso não pode acontecer. Ao vivo tudo acontece. Desculpa, desculpa. É o Rodrigo que tá ali? Rodrigo, desculpa, o celular despertou aqui. Então, primeiro, essa responsabilidade bastante grande, com muito carinho, faz dois meses que nós estamos somente fazendo ensaios para que aconteça um bom espetáculo hoje à noite. Esse espetáculo já aconteceu ano passado, certo? Foi lindo. E esse ano tem novidade, sim, então. Algumas cenas que nós acrescentamos no nosso espetáculo, como o batizado e as tentações de Cristo no deserto. E aí, continua toda a mesma estrutura da Santa Ceia, do Domingo de Ramos, até chegar à classificação aqui. Então, responsabilidade e respeito. Professor, fala pra gente quanto tempo duram os ensaios até chegar no dia de hoje para se apresentar para o público. Bom, desde o comecinho de fevereiro, quando retornamos às aulas na OCDB, já começamos os ensaios. Só para você ter uma ideia, nós saímos aqui ontem, duas horas da manhã, certo? Até colocar tudo certinho, com iluminação, com marcações. Então, as pessoas, ao assistirem, pensam, pô, foi fácil, não é fácil. São dois meses de ensaio, quase que diários. Puxado, né? Puxado demais. Mas que bom, vale a pena no final. Vale a pena, vale a pena. A emoção é grande e o público vai ter um belo espetáculo. Maravilha, professor. Obrigado pela sua atenção. Eu vou pedir licença, vou passar para esse outro lado aqui para falar, então, com o Tiago Medina, ele que interpreta nada mais, nada menos que Jesus Cristo e fala para a gente também dessa responsabilidade e como é que é interpretar esse papel. Bom dia para você também. Bom dia, bom dia a todos. Eu falo que fazer esse papel tão importante, não só para as pessoas, mas também para geral, é um peso muito grande. Ano passado, quando acabou tudo e tal, veio uma emoção muito grande, eu acabei chorando e tal, que é um espetáculo muito grande. A gente passa essa emoção, além da gente passar essa emoção para as pessoas, a gente recebe essa emoção de volta. São cenas muito pesadas, eu carregando a cruz, aqui no crucifixo, eu sendo ressuscitado, como Jesus. E é isso que motiva o ator. O ator, eu acho que para mim, ser ator é isso. É a gente passar emoção para as pessoas, sabe? Por isso que eu sou ator, por isso que eu amo fazer o que eu amo. E é gratificante demais. Tiago, faz um convite para o pessoal que está em casa, nos assistindo agora na Record, para que eles venham, acompanhem, assistam, claro, prestigiem todo esse espetáculo. Bom, gente, olha, eu vou deixar aqui o convite para vocês. Hoje, sete e meia, vai começar o espetáculo A Paixão de Cristo. Nós estamos aqui empenhados e dedicados para fazer o melhor para vocês. A gente espera que vocês venham assistir, tá? Sete e meia hoje, aqui na Cidade da Páscoa, a gente espera vocês. Maravilha. Tiago, obrigado pela atenção. Professor Roberto também. Vocês viram, então, né, pessoal? Está tudo já sendo preparado. Lembrando também que tem outras pessoas ali que também fazem parte do grupo aqui que vai se apresentar hoje à noite aqui no Altos da Afonso Pena. É só chegar a partir das seis horas da tarde. Abre aqui para sete e meia, eles começarem a encenação. Então, está feito o convite para todo mundo, Rodrigão. Ô, Caio, bacana. Um abraço ao Professor Roberto Figueiredo. Gente, Paixão de Cristo, viu? Um baita de uma história para a gente, né, ver ali, a ter a reflexão da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E eu acredito que, de fato, a gente precisa mais ter esse entendimento da fé, do poder, eu acho que das coisas boas, das coisas boas. a gente precisa, né, agradecer e, claro, né, pedir, mas sempre com proteção e sabedoria. Paixão de Cristo, de graça, na cidade da Páscoa, hoje, às sete e meia da noite, nos Altos da Afonso Pena, tá bom?